Eu sou o Guga. E eu sou o Fabinho. No episódio anterior, a gente iniciou uma viagem de motorhome até Arraial do Cabo, na região dos Lagos. E já no início, encaramos vários imprevistos. Acidente na estrada que nos atrasou várias horas. Quase tomamos multa por circular com a vó em Arraial. Passamos perrengue para achar a internet boa. Mas no final, descobrimos lugares para ficar de motorhome sem pagar nada. Então fica com a gente nesse vídeo para acompanhar o que aconteceu nos dias seguintes. Um paraíso desse, está mal cuidado. Começa um pouquinho mais de subida. Um escorregãozinho ou outro. Salve, meus amigos. Tudo bem? A gente saiu do camping ontem. Ontem choveu, a gente acabou não gravando nada. A gente acabou ficando a tarde toda na van. Fizemos um jantarzinho. E não deu para a gente fazer muita coisa por causa da chuva. Lady Murphy, né? De manhã, estava um baita sol. O Fabi tinha que trabalhar conectado. A gente ficou lá no portal da cidade por conta do sinal. E a gente voltou para a van e começou a chover. Choveu, choveu, choveu. E a gente só passou no mercado, comprou algumas coisinhas. E fizemos um jantarzinho para a gente. Então não fizemos nada. Por isso a gente não gravou direito. Hoje, temos um dia lindo aqui. A gente saiu do camping, que o sinal de internet no camping é muito ruim. A gente está parado aqui no estacionamento municipal. Esse estacionamento é o estacionamento que a gente obtém autorização quando a gente entra no portal da cidade. E aqui não paga nada. E não tem infra nenhuma, mas também não paga nada. E o sinal de internet é ótimo. Como a gente tem autonomia, então para a gente não vai mudar nada. Vou mostrar aqui, escondidinho, que ela já está trabalhando. Está conectada com a gringa lá. Aqui fica a 200 metros da praia. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai dar uma caminhada até lá para dar uma explorada. E depois a gente vai ver que passeios a gente tem para fazer aqui amanhã e depois. Que praia linda! A praia aqui é muito linda. E fica simplesmente a 200 metros do estacionamento. Espetacular! O mar é um pouco mexido, então é um pouco mais complicado para entrar. Mas é muito fácil chegar aqui. Muito fácil mesmo. E vazio, né? Não é um ponto que tem muita gente. A única coisa chata... Não chata, mas a única coisa que... Eu que sou chato. Observei é a quantidade de lixo pelo caminho. O ser humano não cuida do que tem. A gente tem uma natureza linda assim. A quantidade de saco plástico, garrafa plástica, tampinha, garrafa de água oxigenada. A garrafa de água é impressionante a quantidade. É uma pena que um paraíso desse está mal cuidado. Mas ainda assim é um paraíso. É lindo demais. Dá uma olhada. Nesse dia, nos deparamos com a chamada maré vermelha, que é um fenômeno natural que acontece quando algas microscópicas se proliferam demais, tendo essa cor avermelhada na água, como vocês podem ver no vídeo. Isso pode acontecer por causa de mudanças na temperatura da água, matéria orgânica em excesso e mudança nos ventos ou correntes marinhas. Essas algas podem produzir toxinas que afetam a vida marinha, em alguns casos, o ser humano. E as autoridades de saúde e ambientais podem monitorar a água e fechar as praias ou áreas de pesca quando uma maré vermelha é nociva. Bom, eu vou aproveitar que eu estou caminhando aqui pela areia, desde o estacionamento lá. E eu vi que eu estou próximo aqui do mirante do Pontal da Atalaia, que é um dos pontos turísticos aqui. Então vamos lá, eu estou de chinelão aqui mesmo. Vamos lá. Eu conto para vocês se dá para ir de chinelo ou se tem que ir de tênis. Acho que é uma trilhazinha que vai lá em cima daquele morro. Por enquanto, bem tranquilo. Por enquanto, dá para ir de boa aqui, de chinelão mesmo. Olha essa vista. Essa parte começa um pouquinho mais de subida, cansa um pouquinho, mas ainda assim é tranquilo. Depois da trilha, um escorregãozinho ou outro, a gente chega nessa rua aqui, é uma subida. E aqui tem indicação de trilha no mapa. E tem também, aqui é tudo calçado. E tem também, aqui é tudo calçado. E tem também, aqui é um cachorro. O que é isso? O que é isso? E no fim dessa trilha de 6km e de volta, fiz uma pausa para hidratação e resolvi fazer um delivery especial lá no Motorhome. Ai, não creio. Não creio. E no meio da reunião. Meu Deus do céu. Você trouxe isso? Eu trouxe. Que delícia. Gostou? Nossa. Já que você não pode ir, tem que ficar no seu home office, no seu Motorhome office. Você vai poder até o coco, o coco vem até mim. Como tá a praia. Tá deliciosa. Delivery comprido com sucesso. E agora eu parti para o segundo passeio do dia para mostrar para vocês uma outra praia imperdível de Arraial. Eu saí lá do estacionamento agora. Peguei a nossa bike dobrável. A gente carrega uma bikezinha dessa aqui. E aí eu vim aqui no mirante. Olha que coisa linda essa praia. Olha a cor dessa água. Demos sorte que as algas da maré vermelha não tinham sido levadas pelas correntes para todas as praias. Por isso que falam que isso aqui é o Caribe, Brasileiro. E aí Vamos lá. E depois desses dois passeios lindos, finalizamos o dia com um pôr do sol espetacular a beira-mar com direito à música ao vivo, comida boa e companhia especial. Esperamos que tenham gostado de mais esse vlog. As aventuras estão imperdíveis e vamos buscar um camping selvagem ou wild camping em um lugar bem remoto dessa região. Então, se você quiser acompanhar, assine o canal e ative o sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for ao ar. Até lá!